Dias tristes. Isso certamente é oriundo de um governo que não se preocupou em investir na segurança, que não se preocupou em fazer o trabalho de inteligência para prevenir situações como essas, que são facilmente percebidas se a polícia aparelhada estivesse e voltada para fazer o seu trabalho, o seu mistério, que não é apenas de reprimir, mas de forma inteligente evitar que ocorra. Se evita que situações como essa ocorram, se o sistema prisional tivesse recepcionado os recursos que foram canalizados para o Estado do Rio Grande do Norte. Há um ranking publicado recentemente, um outro ranking, que mostra que o Estado do Rio Grande do Norte conseguiu investir uma parte ínfima dos recursos que recepcionou nos últimos quatro anos. Me parece que, de mais de R$ 100 milhões, apenas R$ 2,4 milhões foram investidos. É evidente que há uma incapacidade clara de gestão, uma incompetência generalizada. Desculpe, mas eu prefiro essa abordagem, eu prefiro essa forma de me colocar do que dizer que há má fé. Não, não há má fé, é incompetência. De não se conseguir aplicar o recurso disponibilizado a fundo perdido nos cofres do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer justamente o que hoje ou ontem anuncia o ministro Flávio Dino. Ah, vamos disponibilizar R$ 100 milhões para o Rio Grande do Norte para que sejam aplicados na recuperação do sistema prisional, no aparelhamento da polícia, em sistemas de inteligência. Ora, há mais de quatro anos os recursos dormem nos cofres do Estado e a inércia do atual governo. Este mesmo governo que renova a sua administração por mais quatro anos. Encaminhei ao Presidente da República e ao Presidente Rodrigo Pacheco um ofício em que subscrevo a solicitação de V. Exª e vou mais adiante. V. Exª pede um AGLO. E eu peço uma intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Nada contra o secretário, nada contra aqueles que ali estão, mas tudo contra a inércia, a incompetência, a passividade, o conformismo com que a segurança pública do nosso Estado vem sendo tratada nos últimos quatro anos.